Olá pessoal, estou aqui agora para fazer esse teste maluco Sobrou 16 unidades aqui do sabão, mais ou menos sobrou, né? 4 aqui foi arrebentado Então eu estou aqui com o Moisés, atleta de tiro aqui do clube Concordia de Blumenau E a gente fez o teste que o que mais fez estrago foi o 9mm Então a gente pensou, pô, vai aproveitar que a gente está com 5,5,6 A gente vai mandar um 5,5,6 Aí eu pensei, não cara, o Moisés aqui tem um trem muito pior que 5,5,6 A gente vai mandar um 308, mostra aí Moisés É, está aqui o brinquedo Que ríplica é esse? Nós vamos usar um Tica T3 da Beretta Tem um alcance efetivo aí de mil metros Mas a gente vai fazer um disparo a cerca de 7, para ver o que acontece Então vamos lá, pessoal Pessoal, dá uma olhada no estrago que fez É, estava lotado aqui, viu? E o que aconteceu? O projeto bateu com tudo e tombou Olha aqui, chegou a estragar o pano aqui da mesa Na hora que ele tombou, galera Mostra aqui para a galera, olha aqui Vou sabão para cá Vou sabão para lá Em detalhe, isso aqui é um pedaço de sabão, gente Isso aqui não estava aqui, ó O projeto parece que ele tombou O que é isso aí? Ninguém está entendendo nada, o que aconteceu E detalhe, o projeto não bateu ali Se ele bateu, a gente não sabe onde foi Não está aí, está limpinho Acabando de identificar onde o projeto bateu A gente procurou Era para ter batido aqui Ele tombou Fez esse desvio E ele bateu de lado aqui, ó Não é o formato dele Então ele bateu de lado aqui Olha que loucura, galera Pessoal, eu sei que vocês querem ver o 556 E sobrou Por que parece que sobraram alguns ali Algumas sabonetes Sobrou mais ou menos uns 12 ali Que a gente foi dando uma apertada E acho que vai dar para reutilizar Vamos ver o 556 agora O Moisés vai mandar ver Pessoal, olha o estrago que fizeram Vocês viram aí em câmera lenta Que entrou liso ali nos primeiros sabões Nos primeiros sabões E desviou A gente ficou encabulado aqui Não estamos conseguindo entender Alguns fizeram um rombo gigantesco E pelo que eu vi Desfragmentou Parece que ele virou e desfragmentou Ele tombou no curso Fragmentou Porque teve alguns pontos Aqui que teve a perfuração Mas não saiu do outro lado Isso mesmo Esse último aqui é um exemplo dele Nós tínhamos o furo da 9mm E aqui o furo do 556 Mas ele não esteve finalizando Samuel, é um prazer tê-lo aqui em Blumenau O prazer é meu Venha sempre quando puder Venha em outubro Que nós temos a Oktoberfest aqui Podemos te receber Não tem mais né Esse ano não Mas o ano que vem Valeu gente Um abraço Não esqueça de se inscrever no canal Parabéns